Assim como o Brasil, a Austrália é uma federação. Isso significa que os estados possuem autonomia e são submetidos ao poder soberano do poder executivo. A organização política semelhante não se repete na gestão econômica. Esse professor de economia australiana apresenta algumas razões para essa diferença. É importante ter algumas instituições ou organizações que coordenem os diferentes níveis do governo. O federalismo fiscal não são como departamentos estantes e independentes. Não funcionaria assim. No Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está em vigor desde o ano 2000, já previa a criação de um Conselho de Gestão Fiscal. Nove projetos com esse objetivo estão parados no Congresso. O diretor da Instituição Fiscal Independente também apontou outros problemas que dificultam o crescimento. Ao longo dos anos, a margem fiscal vai precisar ser zerada rapidamente e ela passa para o campo negativo em 2023. Se nós fizermos um cálculo, considerando que dentro dessa margem tem um pedaço fixo, que é difícil de comprimir, porque não dá para apagar a luz dos ministérios, mandar todo o pessoal de limpeza, segurança, então tem um pedaço ainda dentro daquela margem que a gente chama de incomprimível. Para os participantes, a solução vai além de reformas estruturais. Porque não se trata só de discutir a reforma tributária, nem a reforma orçamentária, nem a reforma do Federal-Libre, se trata de discutir um novo modelo, qual é um novo modelo que vai conseguir conciliar e lidar com o tamanho da crise. E uma última coisa que nós nos esquecemos de discutir, uma política nacional de desenvolvimento regional. O Brasil abandonou a política de desenvolvimento regional e isso gerou o espaço para a expansão da chamada guerra fiscal. Obrigado.